Música Fala turma! Hoje o NetMotors chegou até o Monte Charleston em Las Vegas Nesse cenário maravilhoso e um belíssimo de um frio Para apresentar para vocês o primeiro Mustang 100% elétrico Chamado de Mach-E E que deixa de ser um sedã esportivo E passa a ser um utilitário esportivo Um SUV E aí, vocês estão preparados? Os puristas, aqueles que curtem o Mustang a combustão São meio contra essa ideia de carro 100% elétrico Mas eu vou mudar sua concepção Agora na sua tela, Mustang Mach-E O Mustang Mach-E tem apenas uma configuração de tração e bateria A tração é integral e a bateria tem 98,8 kWh Que rendem pouco mais de 430 km de autonomia Em relação às dimensões, estamos falando de um carro que mede 4,71 m de comprimento Tem quase 3 metros de entre-eixos E isso a gente repara ali dentro por conta do espaço interno E 1,60 m de altura Na versão GT, vem calçado com rodas Aro 20 E o carro pesa mais de 2.000 kg por conta das baterias Bom gente, é aqui na traseira que a gente consegue lembrar um pouquinho do Mustang a combustão Principalmente por conta do desenho das lanternas Esse daqui é um SUV E óbvio que a gente tem que contar com um belíssimo de um porta-malas de 402 litros Aqui está todo o nosso aparato de gravação para conseguir levar todos os detalhes para vocês E mesmo sendo um SUV E um carro que relembra um pouco a família Esse daqui é um carro muito forte Então requer cuidado e muita cautela na hora de dirigir esse carro E preste atenção nas linhas do SUV Olha só, uma aerodinâmica preparada para a esportividade E um carro que mexe até um pouquinho a um design mais cupê Para abrir as portas é só no botãozinho Olha só que maravilha Vamos falar um pouquinho do interior desse carro Aqui dentro muita tecnologia envolvida E um carro que lembra muito o Tesla Inclusive o Tesla Model Y é o carro mais vendido Quando o assunto é SUV elétrico aqui nos Estados Unidos E depois já chega o Mustang Mach-E Esperamos que chegue no Brasil o mais rápido possível Para que a gente consiga desfrutar desse carro em terras brasileiras Bom, lá dentro, o acabamento do carro Olha só Impecável Aqui tudo em soft touch Uma espécie de alcantara camuça nas portas Que também invadem o console O som é da marca Bengelufsen Para você ter uma experiência de estrada E mesmo de cidade muito mais agradável Em relação à tecnologia A gente tem um tablet ali Na verdade aqui não é uma central multimídia É um big de um tablet de 15,5 polegadas Que você consegue mexer no carro inteiro Muito parecido com o Tesla Painel de instrumentos de 10,2 polegadas Também totalmente digital Ali aparecem várias informações de condução E por falar em condução Esse carro ele te entrega quase que uma condução semi-autônoma Você quase consegue dirigir sem as mãos Nós temos piloto automático adaptativo Sistema de permanência em faixa Alerta de ponto cego Parque assist Câmeras 360 Alerta de estacionamento Para tudo quanto é lado do carro Alerta de tráfego cruzado Que é quando você vai sair de uma vaga de ré E vem um carro e você não consegue enxergar Ele para automaticamente E vários outros itens relacionados à segurança Como por exemplo Airbag E o sistema de tração Consegue invadir um pouquinho aqui para mim? Aqui no console central Nós temos um joystick Para sair do P e para o R e para o N e para o D Que é muito tecnológico E você perde aquele espaço Da manopla de câmbio E ganha ainda mais tecnologia No interior do carro Os bancos também vêm com esse tecido De altíssima qualidade Que remete a conforto E nessa versão GT Você tem um apoio lateral Justamente porque o carro alcança uma velocidade maior E o condutor precisa dessa segurança Bom gente Que presente Poder passar para vocês A experiência de dirigir O novo Mustang Mach-E O SUV 100% elétrico O SUV esportivão Sensacional Ainda mais estando aqui em Las Vegas Olha só Uma opinião Net Motors Nós temos certeza Que esse carro Quando chegar no Brasil Vai ser um sucesso absoluto Vai brigar de frente com os seus concorrentes Porque olha só o potencial desse carro Olha só o cockpit Toda a parte tecnológica O conforto Um carro todo preparado Tanto para o dia a dia Quanto para você que é pegar a estrada E correr um pouco mais Porque é um carro que remete A esportividade Mas a pergunta que fica é a seguinte Quando que a Ford vai importar Esse carro para o Brasil Porque nós estamos ansiosos Para ver esse rebulício No mercado De SUVs elétricos E mesmo estando com um preço Agressivo Vamos falar assim Um preço alto A gente acha que vai chegar aí Na base dos 600 mil reais Nós acreditamos no potencial Que o Mustang Mach-E GT E as outras versões tem Para brigar de frente Com seus concorrentes Mas vamos lá gente Os carros não são perfeitos Não são E o Mustang Mach-E Segue essa mesma linha Vou dar minha opinião aqui Sobre alguns defeitos Que acho que o carro tem Ou alguma coisa que falta Teto solar Todas as versões do carro Deveriam trazer teto solar Para trazer mais conforto Mais conveniência Na hora de dirigir E outra coisa Esse daqui não é um carro Tão macio Ele é um carro mais rígido Mais duro Então você tem que ter Um pouco mais de punhadura E força Principalmente para fazer Para fazer baliza E quando for disterçar o carro Então não é um carro 100% macio Mas é um carro muito favorável Para você dirigir no dia a dia E mais uma vez Você não vai ter que se preocupar E abastecer com gasolina Mas Atente-se sempre A recarga de bateria Porque você tem que estar perto De um posto de carregamento Se você não tiver o seu próprio Bom turma Aqui no Net Motors Nós já mostramos para vocês Um SUV esportivo 100% elétrico Que é esse Mustang Mach-E Mas olha com o que nos deparamos Aqui em Las Vegas Um Muscle Car Que está na mesma categoria De carros Do que o Mustang a combustão Só que esse daqui É um Dodge Challenger Hellcat Head Eye Uma raridade Só para vocês terem ideia Em relação a motorização Nós estamos falando de um carro De um esportivo É o melhor De um super esportivo Que alcança até 847 cavalos de potência São mais de 110 kg de torque E alcança de 0 a 100 Em 3,1 segundos Só para vocês entenderem Esse carro a combustão Chega de 0 a 100 Mais rápido Do que esse esportivo 100% elétrico É para colocar ainda mais dúvida na cabeça E eu te questiono Vai no Muscle Car 98 Ou então Ou no esportivo 100% elétrico E aí galera Curtiram? Um belíssimo Dodge Challenger 2021 Hellcat Red Eye Mas para a gente finalizar essa matéria Eu quero chamar aqui O dono desse belíssimo super esportivo Marge, por favor, venha aqui Muito obrigada Você está bem Obrigada por nos ajudar Para produzir esse conteúdo E para você de casa Esse daqui é o Marge Dono do carro Esse daqui foi mais um Net Motors E aí E aí Obrigado.